É realizado nessa quarta-feira, hein, governador Valadares, o May Day. O Day em inglês. Day é dia em inglês, né? É o dia do May. Eles colocam o negócio em inglês, rapaz. Hã? Ao invés de falar assim, o dia do May, eles falam May Day. É um trocadilho. É evento voltado para os microempreendedores. É. Microempreendedores individuais. O encontro acontece no dia do empreendedor. E a Vivian Dias, que traz os detalhes. Eu quero ouvir você falar microempreendedor, Vivian. Pois é, Nico. O objetivo do May Day é auxiliar os microempreendedores, viu, nesses negócios, né? E quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é a Beatriz Almeida. Ela está aqui ao meu lado, secretária de desenvolvimento. Seja muito bem-vinda ao Balanço Geral, né? Fala pra gente agora sobre a importância desse evento. O que é que vai ter? Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa que está assistindo o Balanço Geral. O May Day amanhã é como se fosse ali um mutirão. A gente vai estar lá no saguão da prefeitura, embaixo ali da Câmara dos Vereadores. E a gente vai atender as pessoas. Eu quero abrir o meu May, eu quero regularizar. De repente, você abriu o May e nunca mais mexeu com ele, nunca mais regularizou. Então, a gente vai lá tirando dúvidas. Vai ter também oferta de cursos. Nós estamos lá com as instituições gratuitas, capacitações gratuitas da UFJF, um programa em parceria com a prefeitura. Da Univale também, eles têm um núcleo lá só pra atendimento desses empreendedores, microempreendedores. Então, eles vão estar junto. O SEBRAE vai estar lá também tirando dúvidas, ajudando nessa abertura, regularização. A sala mineira do empreendedor, que é da prefeitura da Secretaria de Fazenda, vai estar junto com a gente também. E instituições financeiras de Governador Valadares. Banco do Nordeste, com a linha Crede Amigo, vai apresentar para as pessoas o que é esse microcrédito, que o Banco do Nordeste não é só para o grande, é para o pequeno também. Então, vai estar lá com a gente. Banco do Nordeste e todas as outras, o SICOB, vai estar as instituições financeiras de Governador Valadares, todas presentes lá, mostrando para o May quais são as oportunidades para ele. Em Governador Valadares, existem aproximadamente 20 mil microempreendedores. Por que é importante investir nesse público? Isso, são cerca de 20 mil microempreendedores individuais, que eles são assim, de cada 10 empresas em Governador Valadares, 6 são meis. Então, quer dizer, eles são muito importantes, eles representam a fatia muito grande da nossa economia. No Brasil também segue esse mesmo padrão, 7 em cada 10 empresas do Brasil são meis. Então, eles são responsáveis por grande parte, 30% do nosso produto interno bruto. Então, falar no MEI, falar no microempreendedor é falar de desenvolvimento econômico. Essa gestão entende isso, que a gente tem que estar junto com eles, para que eles floresçam esses negócios e gerem aí muito desenvolvimento para o nosso município. E a expectativa, como é que está? A expectativa é grande, que todo mundo que tem, de repente você está aí no seu sofá agora pensando, ah, será que eu tiro minha ideia do papel, será que eu abro meu MEI? A expectativa é que você vá lá amanhã, abra seu MEI e comece a fazer negócio, comece a gerar desenvolvimento. Então, dúvidas, pode entrar em contato com a gente lá também no Instagram da Prefeitura, no WhatsApp nosso da Secretaria, que é o 3271 5010. A gente vai atender vocês, tirar dúvida. E amanhã, de 9 da manhã às 5 da tarde, passa lá, tira suas dúvidas, abre o seu negócio. Precisa levar alguma documentação? Precisa, precisa levar as documentações da pessoa, se você quiser já ir lá para abrir ou regulamentar, tudo referente ao seu negócio e a sua documentação pessoal. Para finalizar, a última pergunta você já mencionou, mas só para a gente reforçar mesmo, o endereço, por favor. É lá na Prefeitura, ali no Saguão, embaixo da Câmara dos Vereadores, vocês vão encontrar lá a nossa turma, que vai estar grande lá com as placas, vai ser fácil de encontrar, ali pertinho da rodoviária, naquele entroncamento ali. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Nico, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian Dias, microempreendedores. Falei certinho aí. Falei certinho. Falei certinho.